Salve rapaziada, beleza? Michael voltando aí com o detonado de GTA 4, video hashtag 71, vamos junto né? The lives and the dies in alternate So do us all a favor and keep quiet Sure, but Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help one time Maybe I can give you a call What do you mean? I mean, I need to find something out about someone Maybe you can help Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something You know, since you don't look like you're full of crap How can I say no? Enough of this chit chat Come on, let's go O cara é cheio de capanga Mas só quem resolve os baratos dele sou eu Goal chiton! Boa chiton! É hora de pegar o âmbito que meu filho já está sentindo. Ele já está sentindo? Sim, vamos lá. Nós tomamos, mas não sabemos quem estava assistindo. Então você só deixou ele com o Frankie? Sim, nós colocamos ele em um lugar isolado. Espero que qualquer intenção ele tenha tenha, será notificado. Se Frankie é um cara, ele pode desaparecer fácilmente. Plus, ele é uma pessoa que está ligada. Ele é relativa para minha ex-wife. E ela foi capaz de viver minha vida com uma pessoa. Então, tem muito tempo. Você acha que vamos ficar bem para pegar isso? Não tem problema? Olha, eu não acredito que alguma coisa vai acontecer sem problemas. Isso é o que me mantém vivo e de repente. Vamos ver o que vamos conseguir. As longas nós não vejamos helicópteros, vans, suspicícios guardaços que estão falando em earpieces. Se não está acontecendo, nós estamos bem. Sim. Você pôr todo. Pôr todo o que quiser. F***! 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 Durante o diálogo com os personagens eu evito o que falar. Às vezes eu falo, mas evito falar por quê? Só que eu tô tentando entender a história também, entendeu? Então, cada fato que acontece aí, eu fico, às vezes, analisando quando for um fato mais interessante, entendeu? E o que eu entender, eu passo pra vocês, beleza? Pelo que eu entendi aí, parece que a mercadoria não foi entregue, vou ter que pegar o caminhão. Pelo que eu entendi, foi isso. Geralmente, eu não entendo quase nada. Vambora. Aqui, onde nós entregamos o caminhão naquela missão, vocês lembram, né? Nossa, velho, olha aí. Olha aí. Tem duas rodas. Sofazinho. Mansão. Mansão esquisita, essa mansão, hein? Aí você está. Frankie, você está mantendo seus olhos abertos aqui, você vê alguém snooping por aí? Eu não vi uma alma, boss. É uma casa de gás. Casa abandonada. Casa abandonada. Casa abandonada, mas tem uma garagem, né? Caramba, a porta vai inteira. Caraca, velho, mano. Tiro de arma, velho. Federais, filho. Ferrou. Mano, você nem é polícia, não é só os federais, brother. Caramba, velho. Os federais. Ficou pra trás, seu otário. Por isso você me atrapalhando, velho. Ah, mano, faz isso comigo, não, brother. Faz isso comigo, não, velho. Bora, filho, cai. Que merda, velho, olha aí. Mas não perca ele de vista, né, mano. Talvez aí você possa gastar tempo com a sua esposa, em vez de uma casa de coelho. Nós não podemos deixar esses fãs correr o bossa da rua. Pegue-os! A sorte que ele vai passar na rua da frente, velho, viu? Essa foi a sorte, velho. Ia dar ruim a missão, mano. Pô, é chato. Fico chateado quando acontece um... Isso é tipo um acidente, né, brother? O carro ficou de... Pô, virado? Bem, não tá aparecendo pra mim matar nada, então eu acho que é só pra seguir, entendeu, turma? Eu tento... Olha só, mano, ônibus. Nunca vi ônibus na rua, velho. Hoje o ônibus aparece na minha frente. Olha só, brother. Olha lá. Nunca vi ônibus, ó. Hoje tem um montão de ônibus, ó. Virou caravana hoje do... Pra atrapalhar, filho. De falar. Em alta velocidade, a gente precisa fazer a curva com o freio de mão, velho. Por isso que atrapalha... Olha lá, olha lá, mano. Mano, o que que é isso, velho? O jogo trola muito, filho. Olha só, brother. Sai daí, irmão. Olha aí, filho. Perdeu o cara de vista. Olha só, brother. Vamos embora. Pô, o que me trolou foi os caras da rua, brother. Toma. Olha seu otário, também. É aqui o lance, hein. Por quê? Fade, fã. Franchi, Nico. Grab the stuff from the park and follow me. Fã. Fã. Vamos lá! Vamos lá! Agora, para onde? Para onde? Me dá! Vamos lá! Chora, filho! Nossa, o bop! Bora, meu irmão! Me dê motivos! Isso é Tui! Pegue o tempo, Bellic! Passar longe, caraca! Passar aqui, o cara vai me queimando! Que merda! Que merda! Que merda! Chacupai! Eu que dirijo, como sempre! Tá certo! Esses policiais não estão me avançando se eu estou morto! E eles melhoram não avançando você também! Que merda! 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 Mais de 200 balas! Fora outras armas que eu usei também né! Agora tá tranquilo agora! Agora se chegar no ponto de encontro lá! Já deu! Tá beleza! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Tá aí! Caraca! Será que acabou a missão velho? Será que acabou a missão? Acabou! Pô! 12 mil só mano! Gastei muito mais que isso que com armas! Galerinha! Vou fechando o vídeo por aqui! Muito obrigado! Deixa nos comentários aí! Beleza! Que vocês acharam dessa cena! E a máfia tá pagando um pouco! Será que a máfia tá falida filho? Entendeu? Será que a máfia tá falida? Eu não sei né! Mas... De qualquer forma! Queria aquele carro ali! Não consegui pegar! Mas tá tranquilo! Beleza galera! Deixe seu like aí! Tamo junto! Deixa nos comentários! Se vocês acharam do... Do gameplay! Beleza? Até o próximo! Fui! Tchau! Tchau!